Olá, meu irmão, graça e paz, paz em seu coração, amor em seu coração, desejo de chegar lá, naquele lugar, no alto, no topo, sim, amar a si mesmo, nem sempre é um narcisismo, não, ou uma vaidade excessiva. Acho que amar a si mesmo é a gente começar a se olhar com mais amor, com mais tolerância, as nossas imperfeições, nossos limites que são tantos, mas entendendo que ninguém é perfeito mesmo, ter amor próprio, meu irmão, é saber que um erro não justifica outro. Ah, já errei, então tem problema, não vou continuar errando. Não, vai, não pegue mais. Então, nada de carregar culpa, mas sim de mudar a forma de agir, responsabilizar-se, responsabilidade. Precisamos atenuar as faltas alheias e sermos mais duros conosco, mas isso não quer dizer desamor, isso quer dizer respeito próprio, gerenciamento da própria vida. Bem, hoje vamos trazendo o livro José Carlos de Luca, que tem como título Dentro de Mim. Para Jesus, o mandamento mais importante existente nas Escrituras Sagradas é o amor, sentimento este que foi didaticamente dividido em três níveis, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Encontramos esse amor em si mesmo em Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40. Pois é, e nos diz mais, de Luca nos diz, por exemplo, que via de regra, acreditamos que esses níveis são incomunicáveis entre si, estanques, ou seja, que é possível amar em um nível sem amar no outro. E ele nos dá um exemplo. Muitos acreditam que amam a Deus, no entanto, cultuam aversão ao próximo. São muito preconceituosos, individualistas, soberbos, não têm disposição para tolerar, para ajudar, para perdoar os semelhantes. Então, meus irmãos, há de existir em nós um pouco mais de amor, há de existir um pouco mais de humor. Não é esse mesmo raciocínio que a gente emprega quando se trata do amor com o próximo. Se a gente quer ser perdoado, vamos perdoar o irmão. Não custa, tenta. Um pouco mais de tolerância, um pouco de olhar sereno, um pouco de leveza. De Luca nos diz, há um nível antecedente, sem o qual nossas tentativas de amar as pessoas redundarão em fracasso. Ele nos exemplifica. Jesus afirma que devemos amar o próximo tanto quanto nos amamos. Ora, sem esse amor a si mesmo é impossível amar o outro, porque ninguém consegue dar o que não tem. E aí de Luca vem e nos dá o exemplo de uma música de Djavan, que é aquele pedacinho, Sabe Lá, o que é não ter e ter para dar, sabe lá. E é isso, meu irmão, que você fique na paz do Senhor, refletindo um pouquinho sobre isso. Você tem sido muito tolerante com você? Se tem parabéns. E com o outro? Sabe por quê? Porque a gente às vezes tenta justificar a nossa dor, nosso mau humor pela atitude do outro. Não, vamos nos responsabilizar pela nossa alegria, pela nossa vida, pelo nosso jeito de ser. Depois a gente vai analisar o outro. Nós não podemos deixar que o outro determine a nossa forma de agir. Afinal, nós somos os protagonistas da história, pelo menos que seja da nossa vida. Não é? Beijo para você e até mais, meu irmão. Com amor, com tolerância, no coração. Quero te repriso, o caminho pra seguir e ser feliz. Quero um amor que me transforme. Mas é uma questão de vivenciar com gosto ou com medo. Mais é uma questão de vivenciar com gosto dele? Música Amém.